A CIDADE NO BRASIL Esta semana, no internet veio abaixo. Vamos começar por espreitar o que de mais importante aconteceu no Halloween. Ora, espreitem. Cá está, Jacinte Trudeau, o Primeiro-Ministro do Canadá, que, ao contrário do nosso, a única coisa que deixa arder é a nossa peita... Peito! Nosso peito! Peito! Não é? Este claro que deixa o meu coração quente. Desculpa. Não está a funcionar. Mas pronto, eu só queria dizer que eu que ligava-me. Era já. Estava a ver, era um quartinho de motel, uma geringonça connosco, depois tínhamos pequenos feijos geringoncinhos, era lindo. Mariana, estamos em direto, se calhar que punhas um travão nessa fantasia com o Trudeau. Peço desculpa. Deixem-me levar. Ele é muito gato. Acabamos com este excesso de calor e passamos rapidamente do fogo ao gelo. Viste? Recorrendo a um personagem bem conhecido de adolescentes, sem vida sexual, dos anos 90. Ora, vejam. . . Tchau, tchau. Eu gosto como és do último a mostrar o sapato. Aperta-me o sapato! É verdade, esta prank de Halloween ficou virada esta semana e de repente fez-nos sentir velhos. E porquê? Porque qualquer pessoa que reconheça o personagem neste vídeo é mais antiga que 1992 pessoas. O que significa que também não te adorará muito até levar com o derradeiro fatality de vida. Vocês sabem quem é, ou não? O Sub-Zero. Então não sei. Sou fã do que jogavas. Mortal Kombat. Eu jogava pouco, conheço alguns... Por acaso não me lembrava daquele personagem. Isto é do gelo, que congelava as pessoas. Mas é do teu tempo, não é? Então também és velhote. É bem, és velhote sim. Assim, assim. Ele estava na barra enquanto os outros meninos jogavam. Bom, e já que estamos numa de chafurdar na nossa infância, chafurdemos e deixem-me dizer-vos que esta semana o Tamagoshi comemora 20 anos de existência e vai ser posto à venda de novo. Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos também morrer prematuramente, não vamos, Maria? Vamos, vamos. Bom, mas falemos se calhar antes de testículos anti-stress. A CIDADE NO BRASIL Cá está, uma das razões pelas quais é incrivelmente chitante estar vivo em 2017. Eu disse chitante, não era toda a palavra que eu queria ter no sábado. Mas sabes que eu pergunto-me apenas, será seguro ter isto no escritório? Tipo, imagina num momento crítico de stress, uma pessoa vai correr para apertar os ditos debaixo da mesa e depois de repente... Opa, Luís Miguel, isto és tu! Luís Miguel? É... Não, o quê? Não, não, eu vou se... Mais para a esquerda? Olha, eu estou só aqui a mandar este UFY, 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 UFY. Envias-me esse relatório amanhã? Ah, tiraste a mão. Desculpa. E para terminar, deixem-me lembrar que a Sociedade Capitalista nos apanhou distraídos mais uma vez e de repente já é Novembro, malta. E sabem o que é que Novembro significa? O que é que Novembro significa? Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell swing head, jingle bell ring Dancing and panting And jingle bell square In the frosty air What a bright time It's the right time To rock the night I don't know what a fuck Já, malta, já é Natal. Já. Não é? Já. Não sou tão distraída. E já sabe, é que com o frio depois vêm as gripes, as gripes depois trazem fraqueza e com a fraqueza vem o quê? Luzes de Natal precoces. É verdade. Sempre. Eles aproveitam-se da fragilidade que vem com a chuva, o mudo mais cinzentão, a falta de vitamina D e quando não estamos atentos, PUMBA! Feed de Instagram infestado de criancinhas a decorar árvores. Isto é um flagelo, isto é um flagelo. Depois também começam aqueles anúncios de Natal com velhotes e com labradores bebés e depois de repente vemos e a nossa rua é um presépio vivo. É, por isso. Não, malta. Se são como nós e também sentem que ainda ontem era verão e que ainda não estamos prontos para levar com pais natais rebarbados em centros comerciais, juntemo-nos a seguir este manual de sobrevivência antinatal precoce. Então, assim, para começar eu acho que, número um, não mudem de roupa de cama para drogão, malta. Vamos aguentar o lençol até ficar, mesmo naquele imeiro em que já é fisicamente impossível não apanhar gripe, mas sem nunca se deixarem apanhar gripe, compreendem? Ok. Porque depois com gripe vem a fraqueza, com a fraqueza vêm as luzes de Natal. Já sabemos. Não. Dois, nada de entoar cânticos sem querer. Noite feliz, olha para o céu, o boneco neve dos anjos, que eu gosto muito. Qual é que é essa? Deixa, como é que era? Esta noite branca, este boneco de neve. Agora deste-me saudades do Natal. Pronto. Nós já perdemos o Guilherme. Acho que amanhã vou fazer árvore. Perdemos o Guilherme para o lado purpurino da força. Bom, e é assim, malta. Eu faço isso aqui que a internet vem abaixo.